Pois é, pessoal, vocês sabiam que com o PEC da gastança e tudo, o dinheiro já acabou para o governo Lula? É isso daí mesmo. O salário mínimo que teria um aumento, que foi prometido pelo Lula, um aumento para 1.320 do salário mínimo, não vai ter aumento não, vai ser o mesmo valor do Bolsonaro. E lembra que tinha um adicional de 150 reais por criança que seria pago? Já foi empurrado com a barriga também por mais 60 dias e não é certo. Ué, mas espera aí, a gente não aprovou aquela PEC da gastança? Lembra do papo da PEC da gastança, que a Rede Globo chamava de PEC de transição, não sei o que é lá? Não, mas é para segurar o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo que o Lula falou. É, e a PEC passou, né? E agora o governo Lula ganhou 140 bilhões de reais a mais para poder fazer essas coisas. E agora não tem dinheiro para isso? Olha só que... Então quer dizer que aquela PEC para gastança era só para gastança mesmo, era só para as boquinhas do PT que queria bocanhar dinheiro, né? Eu avisei. Essa notícia foi sugerida por Lascados com L, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, como libertário, eu já expliquei aqui várias vezes no canal, o salário mínimo é algo ruim. Toda vez que você aumenta o salário mínimo, você aumenta o desemprego. Então está mais do que na hora de acabar com o salário mínimo. O salário mínimo é uma coisa ruim. Mas o meu... Aliás, se você tem alguma dúvida sobre isso, veja o meu vídeo lá no Ancapsio Clássico, que salário mínimo ajuda o trabalhador, eu explico por que não atrapalha. Mas enfim, mas o problema aqui é outro. O problema aqui é que o Lula prometeu que aumentaria o salário mínimo, né? E agora vem o ministro do trabalho aqui falando que não, mas teve um aumento de aposentadorias, houve um crescimento de aposentadorias. Peraí, mas o crescimento de aposentadorias estava previsto já. Isso tinha já a previsão dessas aposentadorias novas, né? Então, de onde é que veio esse negócio aí? O orçamento foi feito ano passado. Ano passado já se sabia de tudo. Esse negócio de dizer que foi uma surpresa. Olha só, apareceu o orçamento aqui. E do nada me surpreendi com o orçamento. Não, o orçamento é feito previamente justamente para não ter surpresas, né? Ou seja, por que não tem dinheiro para o salário mínimo? As boquinhas, meu amigo, é muita boquinha. O pessoal do PT está com fome, um monte de tempo. Anos e anos fora do poder, o pessoal está numa seca de roubar, meu amigo. Então, estão querendo a boquinha toda, já que pegaram o dinheiro todo do orçamento. E aí não tem dinheiro para fazer o salário mínimo, né? Pronto. E o pior é isso. E não é só isso, não. Bom, como eu falei, 150 reais por criança também do Bolsa Família. Lembra, a promessa do Bolsonaro era justamente o Bolsa Família de 600 reais. E pronto, né? O Auxílio Brasil de 600 reais. O Lula que falou que era 600 reais e mais 150 por criança. E ele falou que ia ser imediato. Não falou que ia ser... Não, agora ele está dizendo que vai precisar de 60 dias porque tem que fazer um cadastro, fazer um ajuste no cadastro, incluindo famílias e retirando. Não, mas por que não pode pagar o benefício e depois fazer o ajuste? Porque se receber a mais, vai ser um mês ou dois a mais só e depois tira a pessoa, né? Pois é, não. É que eles estão sem dinheiro mesmo. Eles estão empurrando com a barriga esse negócio dos 150 reais. E aí é aquilo que eu falei para vocês. Vocês lembram da PEC da gastança? Olha só, está aqui. O objetivo da PEC. O Lula precisa de autorização para ampliar os gastos para pagar para manutenção do Bolsa Família em 600 reais e o adicional de 150 por criança até 6 anos de idade no programa social. Viu? Era para isso que ele precisava do dinheiro, né? E também para o aumento real acima da inflação do salário mínimo, que é justamente esse aumento para 1.320 e coisa. E eu avisei na época. Eu falei, olha só. Não, esse pacote, se fosse só para isso daqui, bastava 50 milhões. O fato de ser um pacote de 140, na verdade ficou 170 no final somando tudo, 170 bilhões de reais, é porque o Lula quer gastar, ele quer torrar dinheiro. Ele não está nem aí para teto de gasto, para promessa de campanha, para nada. Ele quer torrar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Aprovaram a PEC, a Rede Globo, falando que não, que é PEC da transição. Não é PEC da gastança, não. Eles só querem dar o salário mínimo com valor real e os 150 por criança. E aí, pronto, salário mínimo já subiu no telhado. Já não vai ter aumento mesmo. Já vai ficar o aumento que o Bolsonaro deu e ponto final. E agora, o adicional de 150 por criança também? Então, não, dá mais um tempo. Lá para frente a gente vê. Quem sabe, até lá, vamos torcer para o pessoal esquecer disso daí. Porque a verdade é a seguinte, o orçamento do Lula já foi fechado. É um orçamento absurdo. Prevê, como diz aqui o pessoal do Money Invest, 1 bilhão, 1,5 bilhão para o agronegócio e 10 bilhões para a cultura. Aí você fica pensando, pô, peraí, tem 10 bilhões para a cultura? Não dava para botar esse dinheiro para bancar os 150 reais por criança? Ou então para bancar o aumento do valor do salário mínimo? O que você acha que o brasileiro iria preferir? Pagar a Margarete Menezes e os amiguinhos dela para eles fazerem uns showzinhos aí de graça e comprarem a terceira mansão deles? Porque é todo mundo rico. Esses artistas que apoiam o Lula já é todo mundo rico mesmo. É para dar dinheiro para eles, é isso? Não. Lógico que o povo prefere aumento do salário mínimo e os 150 adicionais por criança, né? Mas o orçamento do Lula não foi direcionado para a promessa do Lula ou para o que é a população. Foi direcionado para as boquinhas. É o que eu falei para vocês, o pessoal do PT está há anos sem as boquinhas para roubar, está passando fome, meu amigo. O pessoal está ali, já quase vendendo a Mercedes, precisando trocar, dificuldade de trocar o jatinho, aquela dificuldade, aperto financeiro danado, eles precisam de dinheiro. Então aquela PEC da gastança, para Bolsa Família, para Auxílio Brasil, porcaria nenhuma, foi tudo para atender o PT. E olha só, já teve ontem a reunião do Lula com os ministros, que ele passou um puxão de orelha dos ministros para calmar, não ficar dando declaração para a imprensa, que vai ter que voltar. Porque a gente falou isso, né? Eles deram um monte de declaração merda, o Haddad falou uma coisa, depois o Lula teve que desfalar, o cara, o ministro da Previdência, falou uma coisa, teve que desfalar, uma confusão danada. Aí o Lula falou, ninguém fala nada, para com isso, vamos calar a boca. Agora o negócio é trabalhar, coisa e tal. Enfim, só que nessa reunião também, o Haddad falou o seguinte, tá aqui, ó. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse aos colegas que todo o orçamento já está aprovado pelo Congresso, o que foi lido por parte dos ministros com um sinal de que não tem mais recursos para serem disponibilizados. É isso aí, eu quero que você entendeu. Sabe qual é a preocupação dos 37, quase 40 ladrões, quer dizer, ministros, que estavam ali com o Alibaba, quer dizer, com o Lula? A preocupação deles era mais verba. Não, a gente quer mais orçamento, precisamos de mais orçamento. O Haddad precisou falar, não, acabou, já era, já acabou, já. Com aqueles 145 bilhões a mais que o Congresso aprovou, já acabou tudo, meu amigo. É muita fome, as boquinhas, estava tudo faminta. Caramba, o IPVA do meu jato está atrasado, preciso pagar o IPVA do meu jato, a minha casa de Paris está com o condomínio atrasado, pô. Uma dificuldade danada desse pessoal do PT e coisa e tal, todo mundo passando necessidade. Aí, lógico, né, o adicional de 150 para a Bolsa Família fica aí para o otário que fez o L aí e acreditou que isso aí era de verdade, né. Enfim, é isso daí. Se você votou no Lula achando que ia ter aumento de salário mínimo, achando que ia ter 150 reais por filho no Bolsa Família, ou, melhor do que tudo, pensando que ele realmente se preocupava com os pobres, meu amigo. Só faz o L aí, ó. O importante para o Lula é as boquinhas, as boquinhas que estão com fome. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.